A Cidade de Deus De o que passou Ele há No fundo Oh, God Amém. Pode ser o próprio Deus e a própria fé Alcançar o abismo Só pra ver Só o que vai sair Só o que vai sair Só o que vai sair Um, dois, três 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 Um, dois, três